Realmente é um jogo com muitas emoções, um jogo muito complicado. A equipe adversária realmente dificultou muito, mas o nosso time correspondeu, fez um grande jogo e agora é descansar e pensar no próximo adversário. Confiança tem uma campanha incrível. O Campeonato Sergipano não perdeu ainda nenhum jogo. Chega na final com a chance de ser campeão invicto. É importante. Acho que esses últimos dias foram muito intensos. Acho que os garotos entenderam bastante o que a gente conversou sobre tudo o que foi vivido nesses últimos dias, comentando um pouquinho sobre a competição nacional que a gente passou. Muito difícil, um nível muito alto, mas conseguimos virar a chave. Conseguimos passar para eles a importância que era o Campeonato Sergipano, importante do bem que eles vinham desempenhando esse Campeonato Sergipano. É uma campanha realmente para memorável, aplaudir e dar os parabéns aos garotos. A gente espera que coroem com o título. Para finalizar, fala um pouco para a gente como será essa preparação para a final, nesses próximos dias. Deixar o mais tranquilo possível o grupo, sabendo que os meninos têm feito uma campanha sensacional. Temos muitos talentos, garotos com muita qualidade. Deixar eles bem tranquilos, passar para eles que eles têm totais condições de chegar nessa final e fazer outro grande jogo e conseguir o título. Está sim, graças a Deus. O gol ajudou muito no decorrer do nosso jogo e na classificação também. Foi um dos primeiros, mas tenho certeza que deu confiança para o time para conseguir a classificação para a final. E que terça-feira seja um grande jogo e que a gente consiga ser campeão. Vocês podem ser campeão de forma invicta. Quanto isso é importante na carreira de um jogador de básico? Isso é muito importante, mas acredito que isso não é nosso principal objetivo. É ser campeão independente de qualquer resultado. Mas claro que sendo campeão invicto é uma coisa a mais. A moral vai lá para cima e, graças a Deus, estamos conseguindo manter essa pegada até a final. E que terça-feira a gente consiga fazer um grande jogo. Um dos objetivos pessoais é conseguir mais um gol, fazer mais um gol agora na final? Quem sabe, né? Ajudar a equipe a ser campeão com um gol é gratificante demais. Ainda mais no Batistão e com a camisa do Confiança. O de casa! Das tintas? Tá precisando de mais cor? Pode deixar que a gente descomplica e agilize o seu lado. E o melhor, envia para tudo que é cano. Casa das Tintas. Quem pinta, pinta aqui. Pinta aqui. Pinta aqui. Legenda por Sônia Ruberti